Calcinha preta do meu amor, calcinha preta do meu peixão, Calcinha preta do meu coração, calcinha preta do meu peixão, 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 E a praça pura eu agora não sei lá E o chave já, o chave já, o chave já É de como é essa fama da grana Agora é, o chave do chave Bebo uma, bebo, bebo Vem o seu pai, deixa aqui a porta Vão pra trás, eu não se copiar Tá a cidade, me pia, quer de como é E a paixença da cidade Bebo uma, bebo, bebo, bebo Vem o meu pai, me pia, quer de onde Vou pra trás, eu não se copiar Tá a cidade, me pia, quer de como é E o chave já, o chave já, o chave já E o chave já, o chave já, o chave já É de como é que eu vou mostrar É da caixota e agora cantar Da caixota da cidade, me pia, quer de como é Não sei o chave, eu não sei lá Não sei lá, o chave já, o chave já É da caixota e hoje dá calcinha E a cidade bem atrás A maravilha e a cidade de formar E hoje toda alegria dançar E hoje a plum de voce E hoje a cidade bem atrás E a caixota e a canabinerga E a troca da rua e a agora cantar O Hijo da Chaka, o Vila de Mora, é de convóia cantando a Belgrade Agora é o Bedirão de Loura, cá tinha a presa aí agora da cidade O Diva é o Bedirão de Mora, cá tinha a presa aí a cidade vai cantar O Vila de Mora, o Vila de Mora, o Vila de Mora e a cidade vai cantar A nossa caixinha preta, a caixota de congola, a cidade diferente de barilhá. A nossa caixinha preta, a nossa caixota de congola, a cidade diferente de barilhá. A nossa caixinha preta, a nossa caixinha preta, a nossa caixota de congola, a cidade diferente de barilhá. A nossa caixinha preta, a nossa caixinha preta, a nossa caixota de congola, a cidade diferente de barilhá. Música 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 Música